Mateus vai passar por uma cirurgia para soltar a língua. O freio, esta mucosa fininha, longa demais, foi descoberta há pouco tempo. Minha cunhada é dentista, né? E ela veio pra Brasília, né? De férias, no final do ano. E aí ela tava dando comida pra ele um dia e ela identificou, porque ela tem mais experiência nisso. Ela identificou que tinha um freio e a gente nunca tinha nem observado isso, porque a gente não tinha experiência nesse sentido, né? O dentista explica que a cirurgia é um procedimento simples. O freio é muito fino, é muito tênue, a gente normalmente não dá ponto nessa cirurgia. Você simplesmente passa o anestesico tópico no bebê, levanta a língua, pega uma tesoura e corta, né? O ar e a liga, pronto, já acabou o procedimento cirúrgico. De mil recém-nascidos, entre 8 e 13 tem a língua presa, mostra uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná. Especialistas divergem sobre o melhor momento para se realizar a cirurgia. Esta fonoaudióloga diz que é no nascimento. Ficam cansadas quando começam a fazer amamentação, a amamentação é insuficiente, então elas ficam subnutridas, com peso pequeno e isso acarreta. Mais tarde, um problema e uma alteração também de fala. Os médicos acham melhor aguardar. A partir de um, dois anos, né, que começa a fazer sentido essa avaliação, porque aí o teste que a gente faz hoje é pedir à criança, ou a pessoa que está com o freio lingual curto, colocar a língua abaixo do vermelhão do lábio. Se passar do vermelhão, a mobilidade da língua está preservada, então não há motivo de cirurgia. O Senado também debate o assunto. Aqui foi aprovado um projeto de lei que obriga maternidades e hospitais a fazer o teste da linguinha. Um protocolo de avaliação que analisa a anatomia do freio da língua. Com o resultado do exame, os pais vão poder decidir se o filho vai ou não passar pela cirurgia. A Sociedade Brasileira de Pediatria não reconhece o teste. Não existe na literatura nenhuma validação desses protocolos. E eu diria que sair cortando freio de língua de recém-nascido não é uma situação como tirar verruga de um adulto, né? Isso é um procedimento dolorido. O relator da proposta é o senador Eduardo Amorim, que é médico. Ao invés de corrigir muito depois, depois de muitos traumas, de muito sofrimento, já seria corrigido de imediato, assim, logo depois que nascesse.